Vlada Zic! Sorvete! Sorvete! Quem quer sorvete? Meu sorvete! 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 Eu gosto de sorvete! Oi! Eu quero sorvete! Cinco reais! Onde tá o sorvete? Desculpe, tá muito calor hoje! Devolvou meu dinheiro! Bom trabalho! Mãe, meu sorvete derreteu! Você precisa de um carrinho de sorvete! Vamos comprar! Olá! Precisamos de um carrinho de sorvete! Um segundo, Nick! Ok! Uau! Olha, Nick! Vamos! Uau! Meu carrinho de sorvete! Ok! Uau! 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 Oh, sério? Oh! Esse carrinho é muito pequeno pra mim! Precisamos de um carrinho grande! Olá! Carrinho grande! Precisamos de um carrinho grande! Oh, vamos! Uau! Uau! Vamos lá! Sorvete, sorvete! Quem quer sorvete? Ah, meu sorvete! Oh, não! Claro, sim! Oh, Nick! O que aconteceu? Meu carro cabrou! Não se preocupe, vamos pedir um carro novo! Olá! Precisamos do melhor carrinho de sorvete! Oh, vamos, Nick! Uau! Carrinho de verdade! O que tem dentro? Uau! Vamos! Tchau, tchau! Ah, sorvete pra vender! Sorvete a venda, sorvete a venda! Sorvete! Eu amo sorvete! 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 O que? Legal! Uau! É o meu carrinho de sorvete! É o meu carrinho de sorvete! Meu! 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 Nick, vamos vender sorvete juntos! Sim! Tá pronto? Sim! Sorvete pra vender! Sorvete pra vender! Sorvete? Oh, obrigada! Sorvete! Obrigada pelo sorvete! Tchau! Tchau, tchau!